Música 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 E aí E aí E aí E aí Dores do mar, peça no sol Me dá prazer, o sonho é verdade Eu tô te feliz, no meu fogo dormir E depois acordar É você, eu falo Primeiro de padeira Cheio Dois no mar Pesta do sol E vai fazer Todo sonho verdade Sempre diz Você fala do rio E depois acordar É você, eu falo Primeiro de padeira Cheio Dois no mar Pesta do sol E vai fazer O meu dedo é azul E vai fazer O meu dedo é azul O meu dedo é azul Mas como o mar É você, eu falo A comida é bom É você, eu falo 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 Amém. Amém.